VOLTANDO AO PASSADO Saiu sem destino, sem lembrar o que fez Quero te amar Está no destino meu Vou te buscar Até nunca nadar, baby Não se esconda, por favor Sua presença faz falta ainda Não suporto tanta dor Volta pelo nosso amor, querida Que noite tão linda, céu estrelado Ah, como eu queria estar ao seu lado Alô, telefone ou mande um recado Me diz se você tem outro namorado Liga pra mim Nunca me esconda nada, baby Volta pra mim, volta pra mim É tão ruim Viver sem você Volta pra mim Volta pra mim É tão ruim Não se esconda, por favor Sua presença faz falta ainda Não suporto tanta dor Volta pelo nosso amor, querida Volta pelo nosso amor, querida Nosso amor, querida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah.